A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, aprovou novas regras para a telefonia fixa, móvel, internet e TV por assinatura. Os consumidores poderão cancelar automaticamente os serviços. As novas, mas, começam a valer dentro de 120 dias. Os principais problemas registrados pelos consumidores na central de atendimento da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, foram considerados na elaboração do novo regulamento, que tem como uma das principais mudanças o cancelamento automático, sem a necessidade de falar com o atendente da operadora. Vai ter que ter uma opção, quando você liga naquelas longas, diz que tal, diz que tal, vai ter uma opção dizendo cancelamento do plano ou do serviço. Você já digita esse código, pode ligar o telefone que automaticamente será cancelado. Outro benefício previsto está relacionado à ligação feita com a operadora, que caso caia, caberá à própria empresa fazer o retorno ao consumidor. Você está numa ligação para uma reclamação ou qualquer assunto que você vai ligar na operadora, e se antes de completar, antes de te derem o protocolo de atendimento, cair a ligação, a operadora será obrigada a retornar a ligação para completar a sua reclamação. A contestação de cobranças também é outra conquista, segundo o diretor do Procon Municipal. As empresas terão um prazo fixado para dar uma resposta ao consumidor. O maior número de reclamações é justamente na questão de cobrança. Elas chegam aqui no Procon Municipal, quando se trata de operadoras de telefonia, chega a 80% da questão de cobrança. Agora você poderá ligar para a empresa, para a operadora, e questionar a sua fatura. Ela tem 30 dias para te dar um posicionamento sobre a sua reclamação, sobre o seu questionamento. Se porventura, nesse prazo de 30 dias, ela não te retornar e não resolver, sua reclamação passa a ser validada, passa a ter validade e ela vai ter que corrigir em cima daquilo que você reclamou. Com o novo regulamento da Anatel, as empresas associadas às operadoras passarão a ter como atribuição também resolver os problemas na conta do consumidor. Entre eles, os principais, o cancelamento de linhas e também o registro de reclamações. O prazo para que as prestadoras de serviço de telefonia móvel e fixa, de internet e de televisão, se adequem às novas normas, é de 120 dias, período esse que vence em junho deste ano. Mas uma das preocupações é com relação à fiscalização do cumprimento delas. E a Comissão de Direito do Consumidor da OAB de Mato Grosso está de olho nisso. A Comissão de Defesa do Consumidor, ela coloca a Anatel como uma possibilidade, não só de regular, mas principalmente de fiscalizar. De nada adianta criar normas, regulamentações que facilitam o atendimento ao consumidor, se a Anatel não fiscalizar. Eu coloco aqui para vocês a situação do decreto de 2008, que instituiu o atendimento ao consumidor via saque. Nós temos ali importantes normas de defesa do consumidor e facilitação para esse atendimento. Mas que até hoje nós visualizamos, inclusive, o desrespeito a essas normas. Nós louvamos a atitude e a norma entrando agora em vigor nos próximos 120 dias, mas nós queremos uma fiscalização precisa da Anatel para que possa, então, multar essas empresas que venham a desrespeitar essa nova normativa que atende ao direito do consumidor.